Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que dormir bem é maravilhoso para a nossa saúde, isso você já sabia, porque a gente sente na pele uma noite bem dormida, deixa com que a gente amanheça o dia com mais disposição, com mais energia, pronto para enfrentar todos os problemas que cada dia traz para a gente, não é verdade? Mas você sabia que as mulheres com síndrome dos ovários policísticos precisam dormir bem e que dormir bem e de forma adequada e no intervalo correto deve fazer parte da estratégia de tratamento da SOP? Vou te explicar por quê. Os ovários, eles também produzem melatonina, aquele hormônio que a gente só lembra dele, pensa no sono, mas a melatonina é um dos mais potentes antioxidantes que nós temos no nosso organismo. E para a mulher com SOP, a deficiência de melatonina associada a uma noite mal dormida faz com que esse ovário perca a capacidade de fazer essa reciclagem, essa limpeza celular do lixo metabólico que é produzido pelas reações que acontecem durante o desenvolvimento folicular. Vocês lembram lá da biologia que todo mundo estudou? O que durante o período de recrutamento folicular e desenvolvimento do folículo, ele passa por diversos estágios, sai desde folículo primordial para folículo primário, folículo secundário, ovulatório. Então todo esse processo tem um gasto energético muito grande e em cada reação química de evolução de uma fase para outra, você também gera lixo celular, gera radicais livres ou espécies reativas de oxigênio. E a melatonina, ele é um potentíssimo varredor dessas espécies de radicais livres. E é fundamental que as mulheres com sobe inicie a sua noite de sono por volta das 10 horas da noite, que você estenda esse período para mais ou menos 7 a 8 horas de um sono bem dormido. Aquele sono que você não acorda durante a madrugada, seja para fazer xixi, seja porque você despertou, não pode ser um sono superficial. Esse sono superficial, ele não causa o reparo tisular, o reparo dos tecidos, porque ele não produz os hormônios reparadores. Essas e mais informações a gente vai passar para vocês nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro. Eu lhes convido, você, médico e demais profissionais de saúde, para estarem com a gente na segunda semana do Seminário Só. Espero vocês! Tchau!